Hoje, vamos testar essa maquininha aqui. Nossa, ela vem bonitinha pra caramba, hein? Isso daqui, gente, é uma churrasqueira portátil. Se for bom, mano, vamos levar pra qualquer lugar. Diferentona. Pelo que parece, ela é desmontável. Dá pra meio que, tipo, limpar a hora que quiser. E pra ligar, tem que colocar quatro filhas. Colocar um carvão pra queimar ali dentro. Desse recipiente no meio. Travar com segurança, né? Girar o botão ali de ligar e desligar pra controlar a temperatura. Resumo, eu acho que isso daqui é elétrico mesmo. 100% elétrico. Só tem que tirar isso daqui e colocar carvão aqui dentro. Filhas colocadas. Agora só resta saber se vai ligar só com a pilha ou tem que ligar aqui no USB. Vamos fazer o teste. Gente, não veio com um manual. Se veio, eu não vi. Ah, não, tá aqui dentro, ó. Vamos lá, então. Tem que colocar uma camada de álcool em gel aí em volta. Aqui mesmo? Circular. Girar o interruptor pra ligar o bagulho. Agora sim você coloca o fogo. Acho que já tá com fogo, né? Tá. Que engraçado, cara. Você nem vê o fogo. Coloca o carvão. Coloca a tampinha. Trava o negócio de segurança. Rapaz, parece um maçarínico aqui dentro, hein? Olha o barulho. Oi, faz um calor. Ah, cara. Recém aceso. Olha aqui, velho. Coloca a mão assim. Tipo, o recém ligou. Sim. Aí aqui a gente vai controlar. Isso aí é só o vento que faz pra baixo pra acender o fogo mais rápido. Aham. Agora é só botar a carne. Aí o legal dele é que você pode segurar aqui embaixo, ó. Porque ele não esquenta. Aqui? É, então você pode levar pra qualquer lugar. Tá, bora colocar a carne pra ver se funciona? Seguinte, eu souber do cofre, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu tava andando ali pela lojinha, acabei vendo uma churrasqueira portátil e falei, véio? Será que funciona? Com pilha ainda, gente. O negócio é pra acampar e levar pra qualquer lugar. Que bagulho doido. Agora a gente vai fazer o teste ali pra ver se realmente funciona. Porque... Esquentar, ligar, tudo tá funcionando. Com a pilha mesmo, tá ligado? Agora, será que vai assar a carne mesmo? Será que vai ser uma churrasqueira portátil? O Luquinha já vai tentar aqui colocar a carninha. Mano, eu não tô crendo que isso vai funcionar. Vamos ver. Já funcionou, só pelo estralo, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma viradinha na carne. Tá rápido até, hein? Hum, já deu até fome de noho. Bizarro, porque a gente tá assando carne com pilha. Não coloquei na tomada, não coloquei em nada. A gente tá usando pilha. E o negócio tá assando mesmo. Engraçado, esse aqui tá gelado, velho. Gelado, gelado. É pra carregar, ó. Coloca lá do lado do leco, ó. Vou colocar aqui pra você sentir o cheirinho da fumacinha, então. Pra quem não acredita que não esquenta mesmo, ó. Levou de um lado pro outro. Mas ele é feito. Pra levar de um lado pro outro. Tá esquentando, mas tipo, bem pouquinho. Coisa pouca, né? Porque até porque é normal. Eu acho que lá fora funcionaria melhor, porque daí tem vento. Aí entra vento aqui e já manda vento lá pro carvão. Mas, se quiser, também pode ser dedicado, ó. Nossa, que cheiro bom. O negócio é brabo mesmo? Top, você não tem noção como que acendeu o carvão. Com pilha. A pilha. Agora que ele escocou. Sério que é a pilha? É, cadê? Você tá bem ligado aonde? Põe no do lado aí. Não é, segura, segura ali, ó. Aí, ó. Pra contar. Pra pegar pra algum lugar? Que louco, mano. Imagina a praia. Ó, facilidade esse negócio, mano. Se você virar moda, os cara vai pegar na praia mesmo ali e levar a carne, né? Do cur, cortar ali e fazer na hora. Mas é essa a ideia. Eu tô de cara com o bagulho feio, mano. Cara, que rápido. Quanto tempo levou? Sete minutos no máximo. O problema é só na hora de trocar o carvão, né? Se precisar fazer mais carne assim. Cara, creio que não, porque ainda tem carvão ali que faz. Olha o jeito que tá aceso. Então dá pra fazer mais carne ainda? Dá pra fazer mais ainda. Aquele pouco de carvão que tá ali. Caramba, que bizarro, mano. Com pilha. Eu não como assim mal passado, mas... Tá ao ponto. Nem mal passado. É, eu prefiro mais passada, mas tá gostando. Acho que é bom pra quem mora, tipo, em dois, ali, em casa, não tem muita gente, vai acender uma churrasqueira daquele tamanho e vai usar um tanto de carvão pra fazer um pedacinho da carne. Aqui, não tem noção. Foi isso aqui, ó, de carvão. Gente, tô de cara que o negócio fez a carne mesmo. Isso aí é louco, velho. Como é possível? Top, top. Produto testado e aprovado. Funcionou e dourou ali, ó, o negocinho. Pra limpar aqui, tem que pegar com um paninho. Não, tem o pegador dele e... Ah, já vem com o dele? Pronto, fio. Ah, é pra ficar se quiser colocar mais carvão. Aí você pega com esse pegadorzinho aí. Cara, olha o tanto de carvão que ficou do tanto que a gente pôs. Colocou até cheio. Olha o tanto que diminuiu. É, não, aí já tá cando demais, né, Luquinha? É, dá um, não que é o braço, hein? Vira e mexe, eu compro uma coisinha diferente aí pra mostrar pra vocês. Porque além de ser uma coisa muito legal, que vai fazer uma diferença enorme aqui pra gente, é algo assim que dá pra mostrar pra vocês. Então, tipo, Billy Beck, eu compro alguma coisinha. E além dessas churrasqueiras, eu comprei uma parada que o pessoal come muito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nem é tão comum assim, porque também não é tão gostoso. Mas eu aproveitei que o moleque tava vindo pra cá e ele vivia falando que tem vontade de comer esse negócio, que eu comprei. Mas eu já vou falando que não é tão gostoso assim. Ah, pelo que eu vejo no filme, parece pão, pô. É porque no filme, as pessoas americanas só comem isso, né? É, mas na verdade é famoso lá, né? O pessoal toma bastante café. Não, é muito famoso. Então. Mas é waffles, não é panqueca não, tá? Eu tava falando pro moleque que todo mundo chama isso aqui de waffles lá. Mas tem também o nome, ó, pancake and waffles. É os dois, tá ligado? Mas todo mundo chama isso aqui de waffles lá. E coloca aquele creminho em cima. Esse aqui, se você assistir os filmes antigos, você fala assim, ó, vocês querem panquecas? Aí eles fazem aquelas pilhas enormes com essas panquecas meio gordinhas. Aí a gente joga aquela calda, gente, caramelo, não sei, alguma coisa assim. Eu comprei, eu comprei a calda também. Vamos chamar isso aqui então de panqueca. E tem o waffles também, eu comprei o waffles, achei aqui no mercado do Brasil. Só que aqui no Brasil a gente tem que comer o waffles com a torradeira. Ela tá aqui em cima, ó. Pra o negócio funcionar, tem duas formas. Tem essa daí, que a gente vai fazer agora. Então você pega duas e coloca aí, ó. O que é isso aqui? É. Mas isso aqui é aí também? Esse aqui é o que vem pronto já. Coloca aí, os americanos fazem assim também. Mas como que é? Eu tenho que empurrar pra baixo aqui? Não, só coloca aí, só deixa aí. Coloca o outro agora também. Esse é o waffles tradicional. Puxou aqui, gente, já era. Tem que esperar agora ficar pronto. Aí quando ficar pronto ele vai pular. Pô, só que quando comprei glacê. Só de ter isso aí já tá bom já. Dá pra colocar outras coisas, né? Tipo geleia, você coloca o que você quiser aí em cima no bloco. Mas eu não comprei nada, só comprei a calda. Mas é o tradicional é calda. Tipo uma calda de caramelo? É de manteiga. Manteiga? É, eu não sei. Eu vejo aqueles nos filmes que eles jogam assim por cima das panquecas. Aí escorrem e parece tipo um mel, sabe? É. Acho que é tipo uma calda de caramelo, alguma coisa desse tipo. E a outra forma de fazer é com essa panqueca aqui, ó. A gente coloca um ovo pra fazer oito panquecas. Aí você coloca duas colheres de óleo. E aí você pega um copo desse aqui. Um copo. Um copo. Copo normal, tá? Não é copo grandão, não. Ah, sim, Lé, que você pode comer igual pão. Se quiser colocar manteiga, você coloca. Se quiser colocar bacon, você coloca. Se quiser comer pura, assim, você come. Pelo cheiro eu já reconheço. Parece que ela tem a massa meio adocicada. Então vai, dá uma mordida, né? É tipo um pão. Não, eu achei que era doce, não é? Não, ela tem... Eu não sei se você já comeu crepe. Não. O sabor da massa de crepe. Hum, vou colocar presunto aqui. Fica gostoso também. Coloca lá, tá na geladeira, vai lá. Pega lá. Era pro Luquinha colocar um copo, mas ele colocou uma caneca. Mas improvisou, vai, vai. Só vai, me mexe agora. Tá falando aqui, mix until you get rid. Tá, agora coloca meio copo de leite. Ah, meu negócio é um sal, hein? Meia caneca? Meia. Eu gosto de gostei. Bom, esse é o modo que eles comem lá. Tradicional, mas nunca vi presunto no Sarela, não. Mas se você quiser inventar, você inventa. Sim, é porque eu falei, eu achei que a massa era doce. Então ia combinar mais com alguma coisa doce. Ele não tem sabor doce nem salgado, sabe? É meio que neutro. Ficou bom? Ficou. Sabe o que ia ficar... Nem sei se dá pra fazer dessa forma. Sabe o que ia ficar gostoso também? Colocar esse sorvete. Também dá. Ia ficar gostoso, não? Tem ali, ó. Sorvete. E agora, mano, com sorvete de morango. Será que vai ficar bom, velho? O leco tá inventando aqui. É óbvio que vai ficar bom. Não é possível. Hum, esse aqui ficou melhor que com presunto de queijo. É que os outros colocam com bacon lá. Esse ficou bom. É que você gosta mais de doce, né, leco? Mas é igual eu falei, a massa, ela é neutra. Então ela é mais, vamos supor, não é puxada pro salgado. Mas é como se ela fosse uma massa pra coisa salgada. E eu gosto de misturar doce pro salgado. Isso aqui eu comi o dia inteiro, ó. Nossa, olha o perigo aí, eu vendo na vida do cara. Olha o perigo. Não, isso ficou melhor que comendo queijo. Então a gente vai colocar sorvete no nosso próximo. Pra ver se vai ficar bom. Ó, a massa do Luquinha tá semi-pronta aqui. Já dá pra parar de mexer, Luquinha. Bora testar. Agora, mano, a gente vai criar o nosso waffles, porque o Luquinha vai jogar a massa aqui. Vai jogar a massinha ali, pra ficar um waffles gigantão. Você é louco. É muito coisinha de gordo. Não é raro. Será que eu gosto disso? Vamos lá. Colocou aí agora. A gente escolhe aqui a temperatura. E vai começar a fazer o nosso waffle. Enquanto a gente tá fazendo ali a nossa massa, eu também comprei a geleia que eles usam. Não é tipo uma geleia, é tipo um creme. Esse daqui, gente, é o creme oficial, realmente, que os caras usam lá. Só que é do sabor manteiga. Ah, manteigada. Mas isso aqui é doce? Não sei. Xarope de milho, xarope de água. Eu acho que deve ser doce. Você queria um bagulho clássico igual no filme? É isso aqui que vai ser. Ele tá saindo pra fora, ó. Uh, tá fazendo já panqueca, mano. Eita, tirei ali. Mas tá fazendo panqueca. Ou melhor dizendo, waffles. Esse aqui é waffles. Mano, tá quase pronto. O bagulho já tá virando waffles mesmo. E o Luquinha já pegou um pedacinho pra comer. Ah, sobrou nas bordas. Não vai comer, né? Jogar fora nunca. Mas é bom? Top. Gostei demais. Muito bom. Ai, meu Deus. Já outro aqui que vai comer toda manhã agora. Vou, vou. Porque lá você não pode comer, né, Edu? Não posso. Mas fora não vai, pode ter certeza. Será que já tá bom, gente? Eu não sei se já tá bom. Pera aí, vamos cortar aqui dos lados, que aqui é o certo de cortar mesmo. A gente já vai fazendo o teste. Cortar aqui. Mano, tá maciazinha, velho. Olha isso. Bom, gente, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Nossa Senhora. Colocam aqui. Aí pega o outro. Bom, temos aqui, ó. Waffles de mix. Um deles eu vou fazer igual na América. Vou colocar pro Leco aqui, ó. O xarope. Igualzinho eles fazem, ó. E aí o outro, Leco, a gente vai fazer o que você gostou. Que é o sorvete. Segura aqui o sorvete pra mim, aqui. Se ficar bom, olha, tá quentinho. Tá derretendo o sorvete, ó. Bom, Leco, tá aqui, ó. As duas partes. Um com o creme deles mesmo. Certo. E o outro com o sorvete. Olha pra mim aqui. Vamos comer aqui, ó. Se ficar bom com o creme, você coloca creme com sorvete. Você diz isso aqui? Se ficar bom? É. Bom, antes de experimentar com... Eu vou experimentar primeiro a caldinha pra ver. É boa. Tem textura de bolo? Tem. Não ficou ruim. Não ficou bom. Não, não tá ruim. É assim. Mas também não tá bom. Não, eu acho que é porque talvez ficou muito grossa, mas talvez tinha que ter deixado um pouquinho mais. É, eu falei que tinha que deixar mais? Vocês pediram pra tirar? Ó, pra ser bem sincero. Com aquela outra, tava mais gostoso. Tava, né? Mas eu acho que a gente não tostou bem. Ô, bom, bom. Eu gostei. Mas você vê que a massa tá um pouco... É, é que você não experimentou a outra também, né? E a outra? Massa bem macia. Eu gostei da massa dela. Não, eu acho que tem que fazer mais tempo. Talvez mais fina também. Se quiser mais fina, acho que fica mais fácil. É, gente. Hoje o vídeo vai ser meio que testando essas coisinhas assim, né? Porque eu te corto um pouco mesmo. Aí eu tô fazendo com meus amigos hoje. Entendeu? Vamos ficar testando, testando. E só olhando. Tô sentindo mesmo com vocês aí agora. A vontade de comer eu não posso. Mas a panqueca dos Estados Unidos em si, aquela lá que, tipo, bem empilhadinha assim, eu não gosto. Quero pegar um burgão, assim, de manhã. Um ovo com bacon. Era mais o meu estilo lá nos Estados Unidos. Mas tem muita gente que come bagulho doce no café da manhã. Eu não sei como consegue. Eu, particularmente, não consigo. Vamos ao teste. Caldinha, então, aqui, ó. Não economiza não, hein, Du? Caldinha. Depois você tem que limpar o prato. Com o ófuso mesmo. E agora, uma bola de sorvete. Pega, ó, experimenta o de sorvete, Lucas, pra você ver. O de sorvete? É. E você vai na outra, Leco. Olha, crocante. Isso aí parece ser mais gostoso. Nossa. Lembrando, tá, gente? Essa daqui, eu comprei aqui no Brasil. Lá o gosto é diferente também. Aquela que fazia americana, americana mesmo, né? Aquela que fazia americana. É, a coxinha americana. Em inglês, né? Já essa daqui, eu comprei aqui no Brasil. Segura aqui, segura o prato. Hum. Na verdade, eu acho que a gente errou o ponto do negócio, porque, ó, tá ficando bem mais douradinha. E, ó, nem deu o time ainda, nem ficou verde. Eu acho que aquela lá, a primeira, tava crua. Tirou antes, né? Vamos deixar essa daqui até o ponto. Agora sim deu ponto, gente. Olha a diferença. Olha a cor que tá. Nossa senhora. Do jeitinho que a gente tá vendo, ó. A gente tá vendo assim, ó. Tostadinho. E aí, se vocês quiserem brasileirar o negócio, coloca o sorvete e um cacau da. Bon apetit. Olha lá, Leco. Esse é seu. Eu acho que agora a gente acertou o ponto. Nossa, até pra cortar tá mais fácil. É, que agora a gente tá mais firme, né? Agora ficou melhor. Mas ainda você prefere o outro? O sabor do outro é melhor ainda. Tá bem crocante. Ó. Ficou muito bom agora. A gente errou do ponto mesmo. O sol baixou. O Leco tá aqui bebendo pré-treino. Vai treinar? Eu vou, pô. Legal. Ah, o meu é o seu amigo ali, seu compadre de treino. É o pré-treino dele, ó. Chocolate. Glicose? Caramba. Ô, Portubio. Você treina uma hora e come cinco horas? Não adianta nada. Tô treinando justamente pra poder comer. Bom demais. Agora já tô até animado. Deixa o Mercedes-Benz, senão vou ter que levar vocês. Ah, o Luque acho que saiu, Paulo. Eu vou ter que levar vocês. Deu certo. Você se inscreveu na academia? Eu já tô inscrito, eu só tenho que repagar. Você pagou? Não. É só pagar de novo. A mesma coisa lá já tá lá. É só pagar. Entendi. O meu tá mais simples. Vamos lá levar. Bora, bora. E o Camargo vai embora agora? Eu falo pro Luque vir buscar vocês ou eu mesmo venho? Tá bom. O problema é isso do dormir, daí ferrou. Não, eu não dormo. Aí você liga pra ele. Ô, tô jogando forte, né? Acaba a partida aqui, eu vou buscar vocês. Aí ele joga 30 partidas, tá ligado? Não, não, não. Qualquer coisa eu falo pro Luque vir buscar. É que eu tô voltando pra casa agora porque o Matheus tá indo lá. Você demora quanto tempo, Portugues, mais ou menos, pra treinar? Ah, uns 20 minutos no máximo. Mentira. Ele é o mais rolar de todos, Leco. Não, eu uma hora eu acabei. Tá, então daqui a uma hora eu tô aqui de volta. Tá bom. Fechou. Mas Leco, não espera ele não. Já chega e entra direto. Ah, beleza. Porque ele vai renovar ali, conversar com a menininha do balcão. Não vai ser legal. Falou. Portuga, o Leco treina na nossa academia, véia, que os caras não fazem nem manutenção no aparelho. Old school. Se ele gostar dessa, me avisa, porque eu vou jogar na cara dele. Eu aviso. Olha, gente, o médico já liberou pra treinar, eu até iria com eles, mas eu tô com um pouquinho de medo, véia. E eu não quero fazer nada pesado agora. Até porque não deu nenhum mês que eu fiz a cirurgia, mas assim que eu tiver bom, eu vou voltar e vou pelo menos três vezes na semana. Do coffee vai ser outro do coffee. Pós certeza. From Everlife, you over, remember? Eu era triste nessa réc. Tudo bom? Tudo bom? Nossa, mas vai ser mais, amigo? 14 quilos só, até agora. Só. 24, 5 quilos. Olha, eu queria perder 5. Nossa, o Matheus matou na academia hoje, né? Ah, mas eu tô quebrado. Não vai andar. Achei que isso não ia vir, mas aproveitar aqui que o Matheus veio conversar comigo, vou mostrar pra ele uma parada assim que tipo, ele é muito viciado, já mostrei no outro canal, mas ele ainda não provou. Ai, olha lá. É porque eu gostei desses negócios aqui, ó. O que que é? Relívio da Harry Potter. Mas tem um monte de coisa, vai ter uma cobra em alto relevo, eu tenho certeza. E ontem, a hora que apareceu a cobra no Arutz, o Leco tava lá, você tava vendo? Não. Nossa, eu quase enfartei. Ah, Orochimaru? É, como que chama? Orochimaru. Eu não sabia falar, isso aí mesmo. Tá, mas ó, mudando de assunto aqui, eu lhe apresento quase, né? A Coca-Cola da Romênia. Hã? Bom, gente, só sobrou duas cocas diferentes, né? Porque os meninos bebeu tudo, mas as que sobraram são bem gostosas, que é de maçã e flor de sabugueiro. E a outra é Kayser Sipim, que é de damasco e pinho. Então as duas são bem diferentes. O Matheus, eu acho que nunca provou nenhuma coca do tipo. Aonde você arruma isso aí? Internet? Caraca, velho. O negócio que é pra trás, né? Por fora da internet, velho. Essa ideia é de damasco. Quer dizer? Eu já senti tudo. Ele não decifrou ainda o que que é. Hortelã no final. Vai, tem gosto de coca? Tem. Eu não cujo de beber, mano. Todo mundo bebeu, menos eu. Oh, tristeza. Qualquer garçom, qualquer restaurante. Tá tão bovinho, eu não vou tomar tudo isso. Ah, Matheus toma, né? Nem se incomoda. Hum, tá um show estranho, né? Gente, é diferente, né? Não, é diferente, mas... Muda bastante. Muda a coca-cola, eu muntei esse gosto. É, tem um gosto diferente. De hortelã no final. Não, é de damasco, amor. Eu nunca comi damasco. Eu também nunca comi damasco. É uma frutinha de laranjinha, assim, ó, seca, desidratada. É uma delícia. Por isso que tem gosto de damasco. Você nunca pode ver. Essa daí é a de maçã. Maçã com quem é mesmo? Que era mesmo? Não lembro, gente. Eu nunca lembro a coisa do outro lado. Eu só sei que é maçã. Tem cheiro de maçã ainda. A cara dele é... Cheiro de cranberry. Eu não entendo de cheiro, eu acho. Cheiro de cranberry. Eu acho que essa é errada, gente. Qual que é essa outra que tá aí? Ali, isso. Pega ele pra mim. Será que é essa de maçã mesmo? Maçã com flor de sabugueiro. Eu nunca vi uma flor de sabugueiro. Esse daí eu também nunca vi, não. Bebe. Mas tem cheiro de cranberry. Cheiro de cranberry. Você gostou? Mano, tem uma definição. Tubain, né? Tá louco. Juro por Deus. O cheiro não é espirante. Até o gosto. Juro por tudo que é mais sagrado. Gosto tubaino. Não é? Bem de bar mesmo. Tubaino com abacaxi que tinha mistocinha. Tinha aquela de vidro. Vocês perderam. O canal hoje aqui só foi teste. A gente testou o Waffles. A gente testou aqui agora a Coca-Cola. E a gente testou a minha churrasqueira elétrica. Vou falar um negócio. No dia de vídeo de comida, ninguém me chama. Você tá aqui. Minha benção. Dieta, Tom. Você tá dieta. Tá de me lembrar? Eu só experimento. Não, mas a churrasqueira foi top, mano. Aí o Harry Potter, você vai terminar ou não vai? Vou. Não hoje, que eu tenho que abrir live daqui a pouco. Hoje a gente vai ter que botar um prazo, né? O pessoal tá sabendo o que tá acontecendo? Essa semana, menino. Conta, Matheus. O Edu propôs o seguinte. Ele falou assim, ó, vou ajudar vocês. Eu vou pagar pra vocês as passagens se a Isabela assistiu os três primeiros Harry Potter. Não, não, não. Eu falei que ia pagar a passagem da Isabela se ela assistisse os dois primeiros. E aí pagava o do Matheus se ela assistisse mais dois. Mas eu ia ficar triste. Eu falei, olha, oito. Mais três. Mais três. O terceiro do cofre. Não, não, tá gravado, graças a Deus. Era três ou o terceiro? Você não falou que é o terceiro? Não, ó, vou falar de novo, que tá gravado no outro vídeo. Vou querer ver o vídeo, porque eu não tava presente nesse momento. Dois primeiros filmes paga a passagem da Isabela pra Cancun. Depois mais três é o pago do Matheus. Se eu assisti só os dois mesmo, paga a minha ou se eu assisti? Esse é o amor algum, gente. Mas, Isabela, a intenção é fazer você gostar de Harry Potter. Então se você assistir os três... Você vai amar assistir. Mas eu tava gostando. A intenção, o problema é a cobra. O problema que vocês vão fazer eu perder o meu medo. É impossível. Não, ela perdeu no medo, ela não perde. Perde. Não, não perdeu. Vai perder. Não, não perdeu. Eu não consegui assistir no anime a cobra. Você tá sabendo que o... Desenhando. O Edu vai trazer uma... Vai. Eu nem relo. Mano, vamos colocar a cobra em cima da Isa e pelo menos perde o medo. Nunca. Você decide, Isa. Eu já fiz isso. Isa, você decide. Ou a Isabela perde o medo de assistir cobra no filme, que é mentira. Ou a gente vai trazer uma e colocar em cima dela. Eu nunca mais venho aqui. Você nunca vem mais, vem minha casa. A gente vai colocar na casa do seu namorado. Você não vai nem saber. Não vou na sua casa também. Fico só na minha. Na minha, minha. A gente vai na sua casa. A gente vai falar com a sua mãe. Nunca. Minha mãe não deixa. Você vê, a gente... É cobra. Quer ver? Isso eu morri. Vai. Vai. Ela vai pensar e o bote já faz doinha. E aí, Portuga? Bom. Treinou? Treinei. Ele treinou certinho? Treinou, treinou. Você gostou da academia? Da hora, foi da hora. Eu sabia que ia tentar isso. Eu tava esperando esse momento. O bom, o Leco, a academia que o Leco treina, mano. Deve dar hernia depois nele. Não. Não é academia ruim. Já teve hernia, né? Já. É academia. Mas quando era criança, pô, não treinava quando era criança. Tô zoando, tô zoando. Não, não, academia ruim, cara. Mas, tipo, os caras fazem manutenção, entendeu? Aí acaba prejudicando. Prejudica suas costas, assim. Tem um banco lá que tá amassado. Você vai fazer supino lá, você fica torto. Então. Você acha que se dá... Você, professor de educação física, que não atua. Fala pra ele qual a desvantagem de treinar no banco torto. Você muda... Como que é o ângulo do negócio aí? Muda totalmente o exercício. O supino reto é pra ser assim, ó. Aí você tá treinando assim, ó, em diagonal. Tá errado. E o duro fica mesmo, porque assim, pega bem aqui na parte das costas. É apoio. Aí na hora que você apoia, assim, ó, dependendo do peso que você colocar, você sente que o lado das costas aqui dele tá mais pra baixo, porque o banco tá amassado. É, o peso tá jogando pro lado direito. Não, isso. Aí, não, aquele lá banco eu evi de usar, nem uso, cara. Tem que trocar de cada via. Tem que evitar cada via. O cara não tá fazendo a manutenção, não vai fazer? Não, mas eu posso treinar com ela porque, assim, é o básico, entendeu? É aquilo ali, aquilo ali. Não tem nada que ficar inventando. E a maioria é tudo aparelho manual, entendeu? Depois vai ficar gordinho e vai reclamar? Não, meu irmão. Peguei pesado, né? Tá com a cara dele. Bom, pessoal, hoje o dia foi de testes. Testamos todos os negocinhos, funcionou de boa na Lagoa. Agora eu tô indo embora, tá de noite já. O Luquim já tá fazendo a janta de geral, inclusive a minha. Agora eu posso comer arrozinho e carne moída. Tô feliz, moleque. Não é muito ainda, né? Melhor que nada. Mas da hora que eu saí, não vem nada? Feijãozinho, piquei o frango. Ah, tá. Ah, porque eu tô vendo tudo vazio aqui, eu falei... Ah, eu não dei a balança, né? Primeiro eu limpo a bagunça, depois eu faço a bagunça, depois eu limpo a bagunça. Entendeu? E o Luquim com fone, ó. Tô falando que vai sofrer no desafio. Quem desafio? Nem nenhum desafio, Edu. Mas tem que fazer o desafio quando o Leco estiver aqui, hein? Né, Leco? Oi? Tá sabendo o desafio? Tá, né? Ele sabe, entendeu? Tô, tô sabendo. A parada dos eletrônicos? É. Tô sabendo. Nossa, já vai todo mundo chorar. Ainda bem que eu não uso nada eletrônico. Não, ele treinou, já tá pra baixo, assim, ó. Ó, pra baixo e pra cá. Tá agitado? Ele tá agitado, ó. É o pré-treino. Ah, entendeu. O pré-treino bateu? Bom, pessoal, tô indo embora, então. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa um likeão pra nós. É isso. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!